E agora nós vamos ver uma matéria muito polêmica que a Sabrina fez com o deputado Romário. Vamos então para Brasília ver o que o Romário tem a dizer. Quando nasci, Deus apontou o dedo em minha direção e disse, esse é o cara. Agora ele sabe o que tem. Eu sou o Romário, sou o Deus, ele sabe disso, tem que me respeitar. O autor da frase, ex-jogador e deputado Romário, teve a vida cheia de polêmicas. O Romário é um bom treinador para o Corinthians e para o Turco. A seleção, ele não é treinador. Eu espero que ele nunca mais vista a camisa da seleção, porque ele é fraco. E a culpa foi dele pela César Rocha. O atacante Romário é expulso. Motivo, um indireto de esquerda no rosto do argentino Simeone. Me chutou e eu revidei e o juiz viu e me expulsou. Você se achou justo? Foi justo, correto. Romário e Cafezinho brigam no meio de campo. O Romário e o fisioterapeuta Luiz Fernando agrediram o torcedor. Quando eu nasci, o papai do céu apontou o dedo e falou, esse é o cara. O Baixinho era famoso por odiar treinos, amar baladas e levar nas costas a seleção do Tetra. Sempre fugi de toda a concentração, inclusive da seleção brasileira. Em 98, Romário chorou ao ser cortado da seleção, que disputaria a Copa na França. A minha relação com a seleção, eu tenho certeza que ainda não acabou. Após marcar duvidosos mil gols e pendurar as chuteiras, o Baixinho partiu para a política, onde passou a colecionar inimigos. Entre os seus desafetos estão o presidente da CBF e o Rei Pelé, a quem acusa de só dizer besteiras. Tinha prometido nunca mais falar do Pelé. Porque o Pelé fala tanta... cada dia. Você lembra uma frase que eu falei que o Pelé é calado, é um poeta? E isso serve de novo. E ele tem que entender que eu não guardo uma aguinha de ninguém, que isso é coisa de babaca. O Pelé tinha que se candidatar a ser deputado, para ver se ele é eleito, para ele poder falar. Ele não conhece de regra, ele não conhece de estatuto, ele não conhece de... E agora, quais serão as novas revelações do Baixinho? Sabrina Sato conseguiu uma exclusiva com o polêmico parlamentar. Acompanhe. Gente, vou perguntar tudo para ele. Do passado e da atualidade. CBF, Brasília, futebol, mulheres, Copa do Mundo, sobre os atuais jogadores. Uma entrevista exclusiva. Você é fã do Romário, jogador? Não. Eu gosto dele, não. Você gosta do Romário? Gosto. É, tem sido um bom deputado. Eu acho que ele é fiquente. Você não gosta? Pessoal mesmo. Uns amam, outros odeiam. Você gosta dele? Gosto. Quem que acha que eu devo perguntar para ele? Você pergunta para ele? Ah, porque eu gosto de um dele, ele joga muita bola. Eu sempre, uma vez que eu estava aí com ele, cumprimentei ele aí no... Eu dou, é legal mesmo. Você devia perguntar ao Romário, é que ele devia ser menos boçal e trabalhar mais. É um monte de boçal. É, é um pouco boçal, Ronaldo, Romário. É preciso ser mais humilde. Então vamos falar com ele. Deputado Romário. Olha a taça do mundo. A taça do mundo está ali, ó. Não é a taça? É uma réplica? Ah, 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 ah. Filho palhaço, adora a ré, cara. Então não é ótimo. Daqui a pouco ele está aqui, né? Obrigada. Será que ele vai responder tudo? Se ele realmente foi de encontro aquilo que ele esperava quando ele se candidatou? Deputado Romário. Eu acho que eu nunca imaginei na minha vida que um dia você estaria aqui, ó, te gravar. Terno. Todo formal. Você imaginava isso na sua vida? Não, Sabrina. Se você perguntar o Neymar, o Kaká, perguntar o Ronaldo, todos que jogam hoje, eles também não têm que ter essa ideia. Essa ideia quem tem que ter sou eu. Tenho a minha obrigação de fiscalizar o que é ruim para o país. Você acha que ele é tão bom um deputado quando ele era jogador? Não sei, não. Quando eu comecei a pensar na política, eu tinha bastante consciência de que eu tinha muito mais a perder do que a ganhar na política. Eu poderia manchar todos esses anos aí de idolatria no que eu consegui no futebol. Partindo dessa premissa, eu entendi que eu tinha que trabalhar. Eu fui colocado por quase 150 mil eleitores do Rio de Janeiro. O primeiro objetivo é não decepcionar essas pessoas. E o segundo é fazer com que o meu mandato seja um mandato positivo. Qual que é a visão que você tem daqui de dentro? Claro que eu sempre tive um pouco de noção que as coisas aqui são bem devagar. Mas eu não tenho nem muito o que dizer diferente porque eu não tenho experiência do outro lado. Você não está jogando bola, né, aqui? Nada é muito bom para mim. Mas aí você joga com tiririca, com popó. Você foi o melhor jogador do Brasil. Como que é assim para você jogar bola com ele? Não, aqui a gente é tudo mais ou menos do mesmo top. As peladas aqui, elas são bastante proveitosas. São boas. O tiririca sabe jogar? Ele falou que ele sabe. O tiririca, como jogador de futebol, é o maior contador de piada que nós temos. O popó. O popó é bom que ele dá porrada também. Mas você não tem time, certo? Eu comecei a jogar no Olaria, que é um time pequeno lá. Joguei no Flamengo, no Vasco, no Fluminense e no América. Eu sou americano desde criança porque as primeiras que eu fui ver um jogo de futebol foi pro meu pai ver o América. Isso é muito família, né, Romário? Infelizmente, pela minha profissão, que era jogar futebol, era muito treinamento, viagens, jogo. Eu nunca fui um pai muito presente. E agora com a política, também não. Dos três filhos, são quatro mães. Das quatro mães, três ex-esposas. Mas eu me considero um bom pai, bom irmão, bom filho. No momento agora eu não estou casado, estou solteiro, tranquilo, devagar. A idade vai chegando nessa vida, não sabe? Você foi um cara que aproveitou bastante, em função de namorar, beijar na boca. Por isso que eu sou chuteiro. Eu acho que foi você que lançou essas coisas de Maria Chuteiras, né, esse termo aí. Foi você que lançou, porque era muita mulher. Essas duas áreas eu sempre atuei muito bem. O que você fazia na sua época? Na minha época eu pegava quem achava que tinha que pegar. Não pode nem ter relacionamento com a mulher na noite anterior. Eu sempre fiz muito bem feito e fazia bastante gol. Não tem nada contra isso. O que você fazia para fugir das concentrações? Fugia não, eu sempre saía pela frente, nada normal. Se ninguém mandava eu parar, eu cacheguava. Algumas vezes o cara, ô, 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 aí eu voltava. O que você mais sente saudade dessa época de jogador de futebol? O futebol de hoje no Brasil, assim, tecnicamente falando, é bem inferior a alguns anos atrás. Isso é que eu sinto saudade. O que você mais se testava quando você era jogador? Acordar cedo, fazer negócio de correr para lá e para cá. O que você acha que eu devo perguntar para ele? Se ele conseguiu fazer a luta que ele assumiu com as crianças de síndrome de Down, se ele está tendo apoio do governo federal nessa luta? Temos no mundo hoje 8 mil tipos de doenças raras. O que são essas doenças raras? Pode ser genética, muscular, raramente tem cura e você não vê frequentemente. E a gente tenta dar a essas pessoas o direito que elas merecem. Eu acho que ele tem informações e essas informações, elas devem ser levadas a público. Eu sempre falei quando não podia. Imagina agora que eu posso. Falo mesmo. Para ele continuar investigando a CBF. Antes tinha o Ricardo Teixeira, na sua administração. E entrou esse novo agora, que é o José Marinho Marinho. O futebol é muito ruim. O Marinho falou que você foi um grande jogador, mas é um péssimo político. Ele vai sempre me achar um péssimo político. Eu tenho certeza que eu estou num grande caminho. Você acha que a gente vai ter condições de ter uma Copa do Mundo bacana? Se a Copa do Mundo for bacana, a CBF nessa história não tem nenhum tipo de responsabilidade. A FIFA vai ser a entidade que mais vai lucrar com isso. É um direito dela que sempre faz isso. Mas, na verdade, a FIFA poderia deixar algum tipo de legado aqui. A mobilidade urbana, a acessibilidade. Mas, pelo que a gente vê, muitas obras não serão entregues. O que dá para você fazer para ajudar na Copa? A gente aqui faz parte de um poder legislativo. A gente não tem a caneta na mão. O que é obrigação nossa é fiscalizar e denunciar tudo aquilo que está saindo do dinheiro do povo para as pessoas se enriquecerem licitamente. As obras vão ficar prontas ou não vão ficar prontas? No estádio, todos vão. 70%, não 100%. Você acha que tem condição de a gente ter nosso hexa? Condição tem. Depois que assumiu o Filipão e o Barreira, do que no treinador anterior, passa para os jogadores segurança, credibilidade e muito respeito. A gente como brasileiro, eu como ex-jogador, vamos torcer para o Brasil conseguir esse título. A declaração do Pelé, que ele falou que para o Brasil ser campeão, tinha que colocar a base do Corinthians lá. O que você acha? A gente só dá ressonância no que ele fala, porque é o Pelé, né? O time do Corinthians ser a base da seleção brasileira. Desculpa que eu não sou a favor. Tem uma frase que é típica, né? Eu vou repetir, ele calado é um poeta, né? Mais uma vez, falando uma... Talvez seja um dos caras que mais merda fala no nosso país em relação ao futebol. Não consegue acertar uma coisa. Eu acredito que bem melhor seria para ele calar um pouquinho a boca e procurar falar algumas coisas com mais certeza. Se ele vai se candidatar à reeleição, porque o trabalho dele está sendo muito bom. Desde o primeiro dia que eu cheguei aqui até hoje, todo dia eu vou dormir feliz com o que eu faço. Então você vai sair candidato a deputado? Para você ser governador do estado do Rio de Janeiro, você tem que conhecer todos os problemas. Hoje eu não estou preparado. Para uma prefeitura, já começo a me preparar. Então, se existir a possibilidade que eu continue na política, mais um mandato como deputado, que não descarto essa possibilidade não. Essa casa aqui é uma grande escola. Você quer ser presidente da CBF? Hoje não. Tenho mais dois anos de mandato. Como deputado, dá para fazer tanto gol? Eu tive a oportunidade de fazer 1.002 gols. Então, para eu fazer 10% desses gols, eu vou ter que ter mais de alguns anos de política. Antigamente, quando você dava uma entrevista, você falava pouquinho, assim. Agora você está falando muito bem. E fala para caramba. Falando muito bem, para caramba, e toda hora tu tira o microfone. Não deixa nem eu acabar de falar. Já reparei o detalhe também, mas tudo bem. Queria que você deixasse um recado agora para todo mundo que está se assistindo. Eu estou aqui numa luta que não é fácil. A partir do momento que eu tenho a disposição, quando eu tenho e tenho a ajuda de muitos colegas aqui, como tem acontecido, a gente vai caminhando devagarinho, passo a passo, e conseguindo coisas que talvez alguns lá atrás tentaram e não conseguiam. Aê, Romário! Aê, Romário!